FOTOGRAFIA Fotografia, reprodução, Facebook Sebastián Ojeiro Atitanaque, segundo, e Thierry Neuville, terceiro, seguem o francês. O piloto francês Sebastián Ojeiro, Ford Fiesta, consolidou este sábado a liderança do Rally da Cossega, quarta prova do Mundial de Rallys, WRC, controlando os adversários no segundo dia de prova. Apesar de não vencer nenhuma das seis especiais do dia, Ojeiro, líder do Mundial e pentacampeão do mundo em título, controlou a vantagem para o resto do pelotão, onde se destacou o Easton Watch Itanaque, Toyota e Ares, que subiu ao segundo posto, a 44,5 segundos do francês. No terceiro posto está o belga Thierry Neuville e Hyundai E20, com mais uma décima que tá na que, num dia em que o britânico Chris Mack, Citroën C3, tinha conseguido subir ao segundo lugar, mas acabou por sair de pista na última especial do dia tendo de abandonar. Também o finlandês Jari Matt Latvala, Toyota Ares, no acidente, e o francês Brian Boo Fireport de Fiesta, devido a uma avaria, saíram de forma prematura da corrida na ilha francesa. O dia fica ainda marcado pelas vitórias de Sebastián Loeb, Citroën C3, campeão do mundo por nove vezes, que na sexta-feira teve um acidente que o afastou da luta pela vitória final. De regresso à prova sem ambições de lutar pela geral, Loeb registrou o tempo mais rápido em três das seis especiais, com outra vencida por Tanaque e duas pelo finlandeses Apekalap, Toyota e Ares, que já tinha conquistado uma no primeiro dia de prova. Em caso de vitória, Oger conseguirá a segunda vitória na Cócega, onde já ganhou em 2016, e reforçará a liderança do campeonato, no qual é primeiro com quatro pontos de vantagem sobre Nelville. No domingo, os pilotos enfrentam o terceiro e último dia com duas especiais cronometradas, num total de 71,42 quilômetros.